Bolo de rolo 1 pote de manteiga em temperatura ambiente, 200 gramas 1,5 xícara chá de açúcar 6 ovos, claras e gemas separadas 1,5 xícara chá de farinha de trigo 1,5 xícara chá de leite 1 colher chá de fermento em pó Margarina e farinha de trigo para untar Açúcar de confeiteiro para polvilhar Recheio 500 gramas de goiabada cremosa Modo de preparo Na batedeira, bata a manteiga, o açúcar e as gemas até formar um creme esbranquiçado. Acrescente a farinha, o leite e o fermento, aos poucos, sem parar de bater. Retire da batedeira e misture delicadamente as claras em neve. Unte em farinha e 5 formas de retangulares grandes e dívida a massa entre elas, espalhando bem. Leve cada forma ao forno médio, pré-aquecido, por 5 minutos. Retire do forno, desenforme em um pano úmido, passe o recheio e enrole. Asse o segundo bolo, coloque sobre o pano úmido, passe o recheio, enrole sobre o bolo já enrolado e repita este procedimento até o último bolo. Coloque em uma travessa e polvilhe com açúcar de confeiteiro.